O que é a regurgitação aórtica e como é que causa problemas cardíacos? Olá, sou o Dr. Rui Cruz Ferreira. Para responder a esta questão, vamos começar por uma outra. O que é o coração e para que serve este órgão? Aqui podemos ver o coração a bombear o sangue para todo o corpo. As válvulas cardíacas ajudam a manter o fluxo de sangue na direção certa. Estas válvulas encontram-se dentro do coração. Agora estamos a olhar para o interior do coração. A regurgitação aórtica é uma doença de uma válvula cardíaca, a válvula aórtica. A válvula aórtica encontra-se situada exatamente aqui, entre o ventrículo esquerdo e a aorta, a maior artéria do corpo. O ventrículo esquerdo bombeia o sangue arterial, a vermelho, rico em oxigênio para todo o corpo através da aorta. Repare que sempre que o ventrículo esquerdo bombeia o sangue, a válvula abre, deixando o sangue passar para a aorta. Mas quando o coração se encontra em repouso, a válvula encerra. O coração contrai-se. A válvula abre. O coração relaxa. A válvula fecha. E é bom que a válvula feche, uma vez que desta forma impede o sangue de refluir para o ventrículo esquerdo. Por que é que isto é importante? Penso no seguinte. Na maior parte do dia, uma pessoa está sentada ao de pé. A gravidade iria fazer com que o sangue voltasse a entrar no coração a partir da aorta, se não existisse aí uma válvula para o impedir. Assim, é esta a função de uma válvula aórtica saudável. Contudo, por vezes, a válvula aórtica torna-se fraca e deixa o sangue refluir para o coração. Isto é denominado de regurgitação aórtica ou insuficiência aórtica. A regurgitação aórtica faz com que o coração tenha de fazer mais esforço para bombear a mesma quantidade de sangue. Tem de bater com mais força devido ao facto de ter de bombear o mesmo sangue duas vezes para alcançar o mesmo resultado. Ao longo do tempo, o músculo cardíaco sobrecarregado aumenta de espessura, isto é, fica hipertrofiado e, consequentemente, o coração aumenta de tamanho. Os medicamentos podem ser úteis, mas à medida que a regurgitação aórtica se agrava, pode chegar uma altura em que é necessária uma intervenção cirúrgica. Por vezes, uma válvula aórtica insuficiente necessita de ser substituída. A cirurgia pode ser muito eficaz. Do programa Harvard Medical School Portugal, despeço-me. O que é isso? O que é isso? Obrigado.